e boa tarde pessoal estamos de volta deixa eu levantar vocês aqui olá pessoal querido da página da Prover vamos chegando aí gente olha esse cabelão aqui cabelão esse cabelão agora vai virar cabelinho bora pessoal quem tá aí me conta quem tá aí sai da moita e vem para a live compartilha essa live gente é da Prover bora gente quem tá aí quem tava na live agora aqui comigo gente me conta tô vendo a carinha de vocês aí em cima ó coração para vocês gente vamos animar essa live que eu tô com cabelão aqui manda a claração pra Angelita gente olha Angelita autoriza a compartilhar essas imagens nas nossas redes sociais e Márcia Berlânia Tayane boa tarde pessoal bota Prorevep tô convidando a minha amiga aqui para live Ana Maria para cortar cabelo gente esse cabelo aqui só em pé né gente olha uma dica aí para vocês gente cabelo embaraçadíssimo para não fazer vergonha aqui eu desembarassei antes né gente eu corto coração deixa eu ver essa maravilhosa que mandou essa carinha linda aqui Ana Maria Sandrinha Márcia quero falar com todo mundo gente às vezes passa rapidinho bora cortar cabelo pessoal ó o cabelo da Angelita essa aqui já é minha cliente é minha modelo você já deve até ter visto ela aí a gente já fez mechas eu da hora vem o cabelo dela com o lançamento da Prover vou pegar para vocês ele comendo 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 a gente fez um cabelo bem preto gente a gente fez uma morena iluminada o lançamento da Prover o Black Silver fresquinho da fábrica chegando aí para você querem deixa aí seu contato com o DDD e alguém aí da Prover os nossos representantes vai ligar para você e a gente vai entrar em contato tá então gente olha ela veio com esse produto porque ela tem mechas a gente fez uma morena iluminada e estamos ainda naquele processo de clareamento né gente olha a cor desse cabelo ó quando escova esse cabelo gente fica o luxo a gente já fez escova de de queratina Bora gente cadê a galera que compartilha a live gente chama alguém vamos cortar cabelo grande vou botar esse cabelo em pé ela vai ficar em pé eu apliquei bastante fluido Magic Apple porque ela tem progressiva nesse cabelo e a gente sabe que o Magic Apple é o liso absoluto né é o liso mágico ele auxilia na hora da escova ativando a progressiva então eu apliquei bastante a gente vai escovar depois eu vou compartilhar lá no grupo tá gente resultado então ó vou compartilhar o link do grupo aqui para vocês irem lá para o grupo quem já me conhece aí gente para quem não me conhece eu sou a Cássia Neves tá vou colocar o arroba do meu Instagram aqui também para vocês irem lá me dá essa moral estamos com o curso gente de corte de cabelo quem quer aprender a cortar cabelo ou se você já corta vamos aprender aperfeiçoamento o que há de novo em corte de cabelo aprender textura aprender a fazer pixie aprender uma variação enorme de corte de cabelo tá eu tô na fase da divulgação do curso quem tiver interesse me fala aí vai lá no grupo e fala eu quero fazer o curso o curso vai acontecer aqui em São Paulo que a minha igreja gentilmente me cedeu espaço é um espaço enorme gente a capacitação de quantas pessoas lá Carol umas 50 uma 60 então a capacitação de 60 pessoas gente eu quero lá 60 alunos quanto mais alunos é o seguinte o custo do curso é 500 reais 5 dias de curso com 3 módulos a primeira aula de teoria com visagismo e 4 dias de cabeça cabeça de boneca no primeiro dia só no período da manhã e os outros dias modelo viva então é para você aprender de verdade e eu sou enjoada hein eu cobre mesmo é corte feminino você vai aprender a fazer todos os tipos de corte de cabelo que eu vou ficar ali ó em cima tá vai acontecer aqui em diadema a partir do dia 28 de setembro tá vai lá no grupo e fala eu quero o curso você pode dividir já dá 3 vezes com certificado com apostila e vai ter um sorteio do livro de visagismo do pai do visagismo do filho de Halloween tá bom me conta aí quem quer fazer o curso cabelo de rapuzel é verdade ficou linda essa cor morena iluminada manda coração pra gelita gente fica em pé então vou colocar a capa nela aqui pra gente personalizar esse atendimento opa eu derruba é tudo vamos colocar a capa da mulher maravilha mulher maravilha pro ré eu sou bem talhona né pessoal quem me conhece aqui sabe vamos ser feliz né gente isso coração mais amor por favor mais amor vamos compartilhar amor gente vamos compartilhar conhecimento e não custa nada de graça ó amor ao próximo não custa nada vamos cortar esse cabelo gente eu quero cortar esse cabelo aqui ó mas ela não quer por que que essas cabeludas só querem ser mais cabeludas ainda gente conta pro pessoal vamos cortar esse cabelo ó vamos falar aqui com o pessoalzinho querido ó talvez assim na frente de vocês ela fique com vergonha gente ó vamos cortar ele todo repicado a partir daqui que que você acha a partir daqui prometo vai ficar top vai ficar top mulher vamos conversar vamos conversar ela ela gosta de cabelar então a gente também não pode fugir do desejo da cliente né mas é uma cliente que só vive com o cabelo amarrado ela só tá com o cabelo solto no dia que ela arruma ela e a gente fica assim né se questionando por que que tem um cabelão desse se ela não exibe ele esse cabelão lindo também concordo que é uma pena cortar muito o cabelo ela tem que usar o máximo possível que ela que ela puder para aproveitar o cabelão dela mas chega uma hora né gente que é necessário e tomar um corte vamos usar um corte peraí que eu vou pegar a tesoura ai tá rápido vou pegar o pente Oi tudo bem bem quando a gente atende aqui uma cliente ai gente a bagunça fica aqui cadê o pente preto ai tá aqui tá no bolso tá no bolso e tem dinheiro vai pegar o pente preto vamos lá pessoal ó divisão central cliente ereta não pode dobrar a perna vamos fazer uma divisão central ainda bem que ela não é mais alta que eu porque eu sou baixinha amiga vilainha olha o medo gente olha o medo ó as parentais as parentais de orelha e orelha a galera vai matar o varidão a Ivone Silva comentou cabelo bandido que vive preso isso Simone é Ivone né é é isso mesmo Ivone tem que deixar solto né gente compartilhar o cabelão ó a gente vai cortar essa franja vai começar daqui eu vou cortar aqui quando ele secar ele sobe um pouquinho vai ficar aqui não tá bom pessoal a menina sem enrolar se ele enrolar a gente estica mas é você que vai decidir me colo aqui no meu trabalho pode ser um pouquinho lá pra baixo pode decidiu decidido então bora lá galera tá comentando aí Carol ai gente eu vou cortar aqui vou falar com vocês tá ó a Rapunzel comentou que sim vamos começar ó tadinho vamos lá agora gente ó não mexe a cabeça a galera tem que ver a galera tem que ver olha que cor linda gente que tá o cabelo dela cabecinha assim nossa 90 pessoas na live a audiência tá melhorando muito obrigado pessoal ó agora eu vou alinhar ele todo aqui e trazer em bem no centro a Rúbia Mariana está perguntando cheguei agora qual é o corte mesmo? repicado repicado corte repicado corte repicado bem desconectado cadê a minha guia? a minha guia tá aqui 94 94 pessoas assistindo ai que maravilha obrigada gente pela audiência chama mais pessoas numa linha reta eu vou pegar a minha guia cadê a minha guia? tá aqui tá aqui tá aqui a Angelita faz a mesma pergunta qual o nome desse corte que você está fazendo? repicado eu também sou a Angelita é bora gente vamos lá quando ele cair ele vai cair bem logo tá com medo? tem coragem? tem coragem? se joga bonita 120 pessoas assistindo a live nesse momento ai que delícia vou desconectar só 3 cm tá gente? sem dó sem dó sem dó depois eu vou ouvir gente olha pessoal não é muito quando ele cai olha a diferença pra lateral não é muito tá? vamos ao próximo lateral não chora não chora bonita que a beleza vai entrar a beleza vai entrar na Angelita vamos fazer até uma dancinha vamos gente a coragem da Angelita é demais a coragem da Angelita é demais a coragem da Angelita vamos gente a coragem da Angelita a coragem da Angelita eu já ouvi uma música pra mim não posso fazer nada tá bom a Ana Paula Ana Paula Costa elogia sensacional amando cada detalhe oh beleza bora lá eu vou desconectar só um pouquinho 146 pessoas assistindo ao live ai que maravilha ai que maravilha mas eu vou cortar olha aqui ó uau que dor a Ivone Silva comenta a moça vai ter um infarto como o paulista fala gente ai que dor ai que dor meu coração não chora coração tá com coragem? ai se o marido dela chega aqui agora quem apanha sou eu eu pisa e compro a Angelita Silva pergunta esse repicado vai ficar com quantas camadas? nossa muitas camadas gente é muitas camadas quantas? olha aqui na frente de 3 a 5 camadas tá? enquanto você acumula muito cabelo aqui ó nos dedos você tem que fazer a correção várias vezes tá gente? pro tamanho ficar igual né? ó tá muito grande na minha cabeça ai pessoal vai lá dar comida ó agora eu vou fazendo o que gente? eu vou tirando aos poucos eu já tirei o excesso né? eu já tirei o excesso só a pontinha ó ó a Angelita Silva comenta com certeza toda Angelita é corajosa é essa Angelita é corajosa demais ó gente só a pontinha pra não ter nenhuma diferença na hora que a gente for fazer a finalização desse cabelo né? ó olha qual é o corte gente dividir ao meio e olha como é que ele vai ficar aqui nós vamos fazer a textura sabe? com uma tesoura fina galha como que a gente vai fazer essa textura gente? ó tá morrendo ai Jesus não tenho medo mulher não tenho medo mulher precisa olhar para a nossa ó textura ou você pode fazer movimentos de abre e fecha tesoura tá? aqui eu não estou tirando nada do tamanho tá gente? movimento de abre e fecha tesoura 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 cortando meu é esse aqui é volumoso viu? vamos qual é o nome dela? Conceição Conceição esse aqui minha filha do céu e aqui essa mulher tem cabelo pra dar e vender deixa eu pegar outra filnavalha aqui gente a Conceição disse que não gosta de cabelo volumoso é mulher nenhuma gosta né gente? ó gente agora é o seguinte não tenha medo não mulher você não confia em mim não? fala não ela vai virar a cabeça só para o lado o corpo não tá? só a cabeça e aí eu vou pegar uma parte aqui de trás vou alinhar aqui e nós vamos fazer esse corte em caimento natural ó movimento de abre e fecha tesoura só para tirar aquela anotação ó movimento de abre e fecha tesoura abre e fecha tesoura fecha tesoura até o final e eu não tirei nada do tamanho tá gente? mas eu tirei bastante aqui ó ó desfiei desfiei se é uma filnavalha ela escorrega igual a manteiga ó desfiei e eu vou ter aquele corte todo encamada em toda a lateral no comprimento eu não vou tirar gente porque ela chora olha só olha só mas eu vou fazer agora ela tá bonito começando daqui acompanhando o crescimento ó movimento de abre e fecha tesoura abre e fecha tesoura pouco cabelo depois eu vou compartilhar esse cabelo com vocês lá no grupo tá? vou postar foto no instagram tá bom gente? ó não tirei nada do tamanho gente quando eu secar eu escovar e alinhar bem esse cabelo aí a gente vai fazer o acabamento tá? mesma coisa ó cabecinha tá lá eu vou tirar uma parte aqui de trás traz trago para frente e movimentos de abre e fecha tesoura a partir dali ó do outro abre e fecha tesoura que isso? caiu eita vocês caíram caiu tudo aqui vou fazer esse corte na minha mãe o cabelo dela é muito longo e bem liso gente caiu tudo aqui jazice ainda bem que vocês estão aí eita gente estou vendo pode deixar no salse Carol mesmo calda na barriga ao vivo é assim né gente ao vivo é assim bora eu fiquei bem quietinha ó chegou em movimento de abre e fecha tesoura ó eu estou doindo ela me fecha tesoura me fecha tesoura me fecha tesoura me fecha tesoura aconteceu um acidente aqui Carol deixa assim mesmo deixa assim mesmo tá acabando tudo ao vivo é assim gente ao vivo ó ela de costa todo mundo mandando o coração da moral aqui pra gente né gente pensei que era ela revoltada nossa já pensou gente a cliente começar a ter um ataque e começar silva disse que você é muito divertida ia começar a puxar o cabelo e ia começar a atacar gente tem que ser divertida porque a vida é boa a vida é bela tem que ser divertida olha lá gente deixa eu mudar a posição da capa aqui pra vocês verem esse detalhe pro ré na cabeça hein gente pro ré na cabeça ó retinha encosta a perna não muda a posição da cabeça bora lá o que que a gente vai fazer aqui nessa lateral gente gente só por causa disso manda estrela pra mim dá essa moral pra mim olha gente é muito cabelo viu é muito cabelo bem concentração concentração o que que a gente vai fazer aqui agora meu fofo pra que que ela quer tanto Jesus gente gente é só um pedacinho no meio do oceano ó olha tô provando hein olha aqui gente ó movimento já me fecha tesoura me fecha tesoura me fecha tesoura todas as duas laterais tá pronto eu vou secar esse cabelo 150 pessoas na live que audiência maravilhosa tá curto olha esse cabelo gente mas mas eu vou secar aqui pra galera ver como que vai ficar esse cabelo perfeito a gambiarra tá aqui posso ficar bem no meu dedão a gambiarra tá assim eu fiquei com medo de quebrar esse cabelo abelar isso mas eu vou secar esse cabelo pra galera na brincadeira olha a cor desse cabelo gente né olha a cor desse cabelo gente tá dando pra ver ? olha essas mescas Gente, é só pra vocês verem E sai muito desse corte Olha o caimento desse corte, gente Eu não vou secar ele todo Porque a gente ainda vai fazer um tratamento aqui Eu vou fazer um tratamento no cabelo dela Com a nossa linha de lançamento Que é a Black Silver Olha, ele vai ficar todo assim, ó Todo dobradinho pra dentro Todo desconectado E eu vou compartilhar com vocês o resultado lá no grupo, tá? Vai pro grupo, gente Vamos ver seco Vamos ver seco Você arrasa Parabéns Então, gente, ó Se liga aí Vai lá pro grupo Me chama lá no grupo Eu vou encerrar aqui Vou lá recepcionar vocês Vou mostrar o resultado do cabelo da Angelita E eu vou contar pra vocês se ela chorou Se ela me bateu E aí o que que rolou aqui, tá? De repente, amanhã vocês nem veem mais a Cássia aqui Tá bom? Beijão! Ó, amo vocês! Valeu!